Se você gosta de espelhos na decoração, nesse vídeo vou te mostrar várias dicas de como utilizá-los e muitas ideias para te inspirar. Gente, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniela Hougado, eu sou arquiteta e por aqui compartilho várias dicas e ideias para te ajudar a decorar a sua casa, planejá-la melhor e deixá-la mais bonita e funcional. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e não é inscrito no canal ainda, já aproveita, se inscreve e ative o sininho que tem vídeo novo toda sexta. Nesse mês de novembro em especial está tendo vídeo de quarta e sexta, tá? Então já ative o sininho aí para você não perder nenhum vídeo. E hoje eu vou falar sobre espelhos na decoração. Então espelho é o queridinho de muitos aí, né? Principalmente das mulheres para fazer aquele look do dia. Mas é necessário tomar alguns cuidados aí para que você tenha um resultado bacana ao utilizar esse espelho no seu espaço. Os espelhos acabam sendo bastante utilizados em ambientes pequenos, justamente por proporcionarem uma sensação de amplitude para o espaço. Também contribuem com uma maior iluminação, né? Principalmente se ele refletir aí uma janela. E também traz uma sofisticação a mais para os espaços. Mas desde que ele seja utilizado da maneira correta. Então a primeira dica aí é você tomar cuidado com o que esse espelho vai refletir, tá? Esse espelho tem que ser utilizado de maneira estratégica aí no seu ambiente para que você tenha um resultado bacana. Então procure posicionar esse espelho aí no seu espaço de uma forma com que ele reflita uma janela, né? Para que você tenha uma sensação ainda maior de amplitude, de iluminação para o espaço. Ou de uma forma com que esse espelho o reflita uma parede, um cantinho bacana aí do seu ambiente. Evite de posicionar ele de forma com que reflita aquela baguncinha em cima da pia. Ou um canto desorganizado aí no seu espaço. Porque senão ao invés de você proporcionar essa sensação de elegância, de amplitude para o seu espaço. Você pode trazer um efeito contrário para ele. E o espelho você pode utilizar em todos os ambientes da sua casa. Principalmente no hall de entrada. É bacana você ter um espelho ali, né? Para você ver de corpo inteiro. Ou só para o rosto mesmo. Para você dar aquela checada final ao sair de casa. No banheiro também é fundamental você ter um espelho ali para que você consiga se arrumar, né? Assim como no seu quarto ou no closet. O espelho em sala de jantar é uma ótima solução também. Principalmente se ela for pequena. Você pode revestir toda a parede aí com o espelho. Onde vai receber a sua mesa de jantar. Então principalmente se a sua mesa estiver encostada aí nessa parede. O espelho vai dar essa sensação de que a sua mesa tem o dobro do tamanho. Mesmo que a sua mesa esteja encostada aí na parede. Que abaixo dela você não vai ver tanto o espelho. É interessante que essa parede seja toda revestida de piso a teto com o espelho, tá? Para trazer um visual mais elegante para o seu espaço. Se você quiser uma proposta mais diferenciada. Mais elegante aí para a sua sala de jantar. Dá também para você revestir essa parede com um espelho bronze. Ele tem esse tom mais quente, né? E traz um aconchego a mais para o espaço também. E esse espelho bronze é uma proposta muito bacana para você trazer aí para a sua sala. Já que vai ser um espelho mais decorativo, né? Ou até mesmo no seu quarto, no seu closet, para as portas do seu guarda-roupa. Esse espelho bronze já vai trazer uma sofisticação também a mais aí para o seu espaço. E voltando aí para a sala de jantar. Além de você utilizar esse espelho onde vai ficar aí a sua mesa. Também dá para você utilizar acima de um aparador ou de um buffet. Então você pode utilizar o espelho daquela forma mais tradicional, né? Retangular. Ou até mais quadrado aí, com moldura. Se você quiser uma proposta mais contemporânea. Dá também para você utilizar um espelho com formato redondo, oval. Ou até mesmo um formato mais orgânico que também vem sendo bastante utilizado. Então falando agora um pouquinho dos formatos dos espelhos. Dá para você trabalhar ele de diversas formas. Aí no mercado a gente encontra alguns modelos prontos, né? Tanto no retangular, quadrado, oval, redondo. Alguns modelos orgânicos também. Então aí o formato desse espelho vai depender mais da proposta que você quer para o seu espaço também. Se você quiser um ambiente mais clássico. Você pode utilizar um formato quadrado, retangular. Com uma moldura mais diferenciada. Eu particularmente gosto bastante desses formatos mais orgânicos. Que dá para você utilizar em todos os ambientes da sua casa também. Então fica lindo no seu hall de entrada. No seu banheiro, no quarto, na sala aí de jantar. Dá até para você fazer uma composição com mais de um espelho. Dá também para você colocar uma fita de LED por trás desse espelho. Que traz um efeito muito bacana. Principalmente aí para banheiro, para quarto, né? Onde é necessário ter essa iluminação mais frontal aí. Para você conseguir se ver sem as sombras. Muito bacana, né? Esse espelho aí com LED. Também dá para você trabalhar as formas geométricas aí nesse espelho. Para harmonizar melhor aí com o tipo de proposta que você quer para o seu espaço. Ou até mesmo para deixar esse espelho mais decorativo, né? Então você pode utilizar aí um espelho mais vertical no seu quarto, no hall de entrada. E tem essa ponta aí de cima arredondada. Ou dá para você fazer ele com essas duas pontas arredondadas. E aí dá para você colar esse espelho direto na parede. Inclusive dá até para você fazer esse acabamento bisotado, né? Que traz uma estética aí diferenciada também. Principalmente para ambientes mais clássicos. Fica muito bonito. Ou se não, dá para você utilizar uma moldura aí mais fininha, preta, dourada. Para combinar aí com a decoração do seu espaço. Também dá para você deixar esse espelho aí com uma moldura, né? Apoiada no piso. Então dá para você fazer essa moldura com o próprio espelho. Ou utilizar uma moldura aí de madeira mais fininha, né? Uma moldura mais diferenciada também. Para realmente ser um elemento aí de destaque decorativo para o seu espaço. Também dá para você mandar fazer um espelho aí sob medida. Com um formato mais diferenciado, né? Então dá para você fazer aí no seu hall de entrada ou numa parede da sua sala de jantar. Um semicírculo aí com esse espelho de piso a teto. Trazendo uma proposta mais diferenciada para o espaço. Também gosto bastante dessa proposta do espelho mais vertical fixado na parede. Com um aparador ou uma prateleira. Que sobrepõe aí esse espelho ficando na frente dele. E para hall de entrada, sala de jantar também fica muito bonito. Um quarto, os closet, é fundamental que você tenha um espelho. Que você consiga se ver de corpo inteiro. Agora se você não tem uma parede livre aí para conseguir colocar esse espelho. Dá para você utilizar ele nas portas do seu guarda-roupa. Então principalmente se o seu guarda-roupa for pequeno, né? Dá para você fazer todas as portas dele com o espelho. Ou se não, utilizar apenas uma porta aí com esse espelho. Principalmente se o seu guarda-roupa for grande, né? Se você tem o seu guarda-roupa aí ao lado da porta do quarto. Dá também para você colar um espelho aí na lateral do guarda-roupa. Ou se não, dá até para você colocar um espelho aí atrás da porta do seu quarto. Ou do closet. Para banheiro também é fundamental ter um espelho aí, né? Então dá para você colar o espelho direto na parede. Desde aí da sua bancada até o teto. Pegando toda a extensão aí da bancada. Ou indo até acima da bacia sanitária também. Esse espelho colado direto na parede. Dá também para você utilizar com acabamento bisotado. Para trazer um diferencial a mais aí. Ou até mesmo fazer uma moldura com o próprio espelho. Com recortes, né? Tiras aí do espelho. Fazendo um desenho diferenciado. Também dá para você colar esse espelho numa base em MDF recuada da parede. Para que você consiga colocar uma fita de LED aí por trás desse espelho. Que traz um efeito muito bacana, né? Principalmente aí para banheiro. Para trazer essa luz frontal, como eu já mencionei. Para banheiros, lavabos. Também fica muito bonito esses espelhos redondos. Com a moldura aí mais fininha, tira em couro, né? Ou até mesmo esses espelhos mais orgânicos. O espelho com uma moldura garimpada, de madeira, né? Aí a escolha dessa moldura, do formato do espelho. Também vai depender muito da proposta que você quer para esse ambiente, né? Como eu já mencionei também. Mas uma solução que eu gosto muito para banheiros. Principalmente aquele banheiro do dia a dia, da suíte, do casal. É você fazer um armário com as portas espelhadas. E aí vendo de frente, você só vai ter a visão dos espelhos, né? Um visual mais clean. Mas vai ter esse apoio extra aí de armazenamento no seu banheiro. Então dá para você fazer essa marcenaria superior com portas de correr. E aí vem com esse espelho colado aí na frente da porta. Ou até mesmo fazer armários com portas de giro, né? Tradicional. Só cuidado nesses casos na hora de fazer essa divisória das portas, tá? Para que você tenha um espelho, o eixo dele alinhado com o eixo da sua cuba também. Para que você consiga se olhar sem ter aquela divisória, né? De um espelho para o outro. Então dá para você utilizar os espelhos de diversas formas aí no seu espaço. Em todos os ambientes da casa também, tá? Inclusive dá até para você utilizar os espelhos no mobiliário. Como no guarda-roupa, no armário superior aí do seu banheiro, né? Com as portas espelhadas. Ou até mesmo uma mesinha de cabeceira toda espelhada, um aparador. Aí só vai dar um trabalhinho a mais na hora da limpeza, né? Para ficar limpando aquelas marcas de dedo. Então também cuidado para não utilizar os espelhos em excesso aí no seu espaço. Eu particularmente só não gosto muito de espelho acima da cabeceira da cama. Porque pode ser até perigoso, né? Caso esse espelho quebre. E também tem várias opções muito mais interessantes aí para você decorar essa parede da cama. Que vão trazer mais aconchego também para o quarto. Então eu evitaria esse espelho aí acima da cama, tá? Agora na lateral, acima da mesinha de cabeceira, também dá para você utilizar aí duas faixas de espelho até o teto, né? Que traz uma proposta também mais sofisticada para o espaço. Eu não gosto muito também do espelho no painel da TV e na cozinha. Porque acho que não faz muito sentido, né? Tem soluções mais interessantes aí para você utilizar na cozinha, nesse painel da TV. Então o espelho acaba sendo essencial aí nos quartos, banheiros, closet, né? E também acaba servindo aí como uma solução para ajudar na sensação de amplitude, principalmente se o espaço for pequeno. E também pode entrar aí como elemento que vai agregar na decoração do seu espaço. E conta aqui nos comentários se você já tinha pensado em todas essas possibilidades de utilização do espelho na decoração da sua casa. Se você já tinha se atentado também a essa questão do que o espelho vai refletir, esse é um detalhe muito importante também. Não esquece de me deixar o seu like aqui, que isso ajuda com que o vídeo seja entregue para mais pessoas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Um beijo, ambientou! E aí